Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma demo, dessa vez de The Star Named EOS E mais uma vez começa sem poder, eu acho, né? Porque eu ainda não apertei Sem poder mexer nas configurações, mas vamos ver... Não! Tem como, graças a Deus! Vamos ver Ah, pior que a música tá no meio já, já tá bom Language Tem espanhol, mas não tem português VoiceOver Tem inglês e japonês Então, gente, não tem português, então é nóis Vibration... Por que Vibration se ele falou que não aceita controle? Ok, então vamos lá O jogo falando que não aceita controle, será que Vibration é relacionado à tela? Tipo assim, shake? Camera shake? Vai lá Dia 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 Agora tá alto Tem que ver... 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 Oh... Querida dei... Como você está? Eu não consigo parar de pensar sobre você durante minhas viagens Como uma fotógrafa Eu tenho que capturar a beleza com a minha câmera Eu sei que vai ser muito mais talentosa do que eu dei Eu acredito que um dia você vai achar muito mais beleza nesse mundo Ehhh... Bem cedo Já sabe Tudo brilha Tudo Quando você olha as estrelas, as estrelas olham pra você Elas não desaparecem Só porque você fechou seus olhos Não, então também vão Estou te inscrito nessa carta no trem Para meu destino As janelas vermelhas As cortinas vermelhas e flores Fazem um ótimo contraste com o verde lá fora Eu queria que você estivesse aqui comigo pra ver Ok, agora sim É um tico alto Pronto, agora melhor Vamos continuar então Dá pra fazer o que? Que fofinho Ah, pera É É pra fazer parecido? Ahm É a sua mãe? A câmera está ali presa com uma bússola Vou ter que descobrir o número O cabineiro que mantém o meu bússola de bairro de bairro Eu acho que eu conheço a palavra Como é que você sabe a palavra, minha filha? Uma planta? Outro troço Meu Deus do céu Gente O que é isso? Mas tudo aqui tem combinação? Aham Ó Ó A primeira aqui Aí depois aqui Depois aqui Então é Tan, tan, tan Não, aqui Tan, 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 tan Não, pera Aqui não tem nada Ok Então a primeira é aqui Segunda está aqui Aí tem uma aqui Parece que está rasgado Bom, bom, bom Bom, bom Happy birthday Take a look around Pay attention Find out of the world Surprime Bom, bom Sarka 20-24 Não É 05 Aham 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 O que é isso aqui? Eu tenho que alinear as estrelas? Eu tenho que alinear as estrelas. Oh, não. Ah, esses dois estão presos. Oh, meu Deus. 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 Oh, eu posso botar aqui e vender ele para cá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Caramba, vou fazer o seguinte. Vou prender esse aqui. Como é que eu posso fazer? Pronto. Oh, meu Deus. Não, não. Estou indo para o lado errado. Estou indo para o lado errado. Estou indo para o lado errado. Oh, meu Deus. Estou indo para o lado errado. 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 Ahá! Oh, é de trás! Oh meu Deus! Um, dois, três, quatro. Ahá! Um, dois, três, quatro. 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 Isso aqui. Um, dois, dois, três, quatro. Um, dois, três... Pera Aja North É a Star Oh, Deus Então, North É a Star O que é o South? Depois dessa mesma estrela vai sair nada Parece uma luna no oeste O oeste aqui não dá 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 Pera Ai, volta Não dá 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 Parece que não Não dá 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 ok, north, east, west Oh meu Deus Aqui, olha Isso Isso Agora, só foi o quê? Essa coisa? Hum Yes, agora vamos tirar as fotos Ué Normalmente assim My photo of a window Oh What a delicious food Não, é essa que eu tenho que recriar A câmera que eu te dei é a melhor coisa que eu já tive Tem que ser uma boa coisa Para o pessoal estar Bem gostos de ser Hum Que isso? Ué Meu Deus Ah, eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu quero mais Olha, interessante Tudo bem que eu fiquei mais tempão num Cara, eu adoro o jogo de puzzle Puzzle é muito bom E esse Nossa senhora Muito bom Bom É isso galera Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau